água muito gelada muito boa galera depois de uma trilha dessa nada é melhor que se refrescar numa cachoeira muito bom galera segundo mergulho agora vai Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera. Se liga no almoço da Cachoeira. O seu almoço pronto. Vamos ver o que está fazendo nada. Agora é meio-dia. Aquela estirra do Habib. O seu almoço pronto. O seu almoço pronto. O seu almoço pronto. O seu almoço pronto. O seu almoço pronto.